E aí, tudo bem com vocês? Olha, a primeira coisa que você deve compreender para estudar Direito Constitucional do Estado Tocantins, até mesmo Direito Constitucional Federal, Processo Legislativo e também Regimento Interno da Assembleia, é você entender o porquê de tudo isso. Então, isso aqui é a primeira lição dentro de Direito Constitucional, beleza? Direito Constitucional Federal, Direito Constitucional Estadual, Processo Legislativo e Regimento Interno, é a primeira lição que você precisa compreender para você ter suporte, ter base, ter fundamento para marcar bem, para andar bem nessas matérias, beleza? Então, me acompanhe aqui na tela do meu computador que a gente vai trocar uma ideia, que eu vou trazer para você o entendimento aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, um entendimento muito bacana, beleza? Então, nós estamos aqui na minha lousa. Então, veja bem, pessoal, quando nós falamos de Direito Constitucional, nós falamos do chamado Poder Constituinte. Poder Constituinte. Esse Poder Constituinte pode acontecer de duas formas, tá? Nós temos aqui o Poder Constituinte Originário. Poder Constituinte Originário. Beleza? E temos o Poder Constituinte Derivado. Só que eu não vou anotar o derivado aqui ainda não. Então, quando a gente fala, quando nós falamos aí do Poder Constituinte Originário, é aquele Poder Constituinte que ele inaugura, ele inaugura a Primeira Constituição. Nós estamos fazendo referência à Lei Maior. Então, esse Poder Constituinte Originário, esse Poder Constituinte Derivado, originário, na verdade, ele é tão marcante, ele é tão forte, que ele só deixa de existir por uma ruptura institucional. Certo? Mas isso não é o ideal. Não é o que deve acontecer. Ele deve ser feito e deve ser... Ele deve continuar. E veja bem, esse Poder Constituinte Originário, ele apresenta alguns requisitos. Tá bom? Ele apresenta alguns requisitos. Por quê? Porque o Poder Constituinte Originário, ele é autônomo. O Poder Constituinte Originário, ele é soberano, tá? Acima de tudo. O Poder Constituinte Originário, ele é ilimitado. Ele é inicial, porque ele inaugura uma nova ordem constitucional. E ele é incondicionado. Então, a gente tem essa criação da Primeira Constituição, da nossa Lei Maior. Ok? Agora, em contrapartida, nós temos o Poder Constituinte derivado. E, diferente do Poder Constituinte Originário, o Poder Constituinte derivado, olha só, ele é condicionado e ele é limitado. Ele é condicionado e ele é limitado. E esse Poder Constituinte, ele pode se subdividir em três tipos de Poder Constituinte. A, B e C. Ele pode ser o Poder Constituinte reformador. Ele pode ser o Poder Constituinte revisor. e ele pode ser o Poder Constituinte de corrente. Tudo bem? E como é que funciona cada um deles, professor? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Letra A. Poder Constituinte reformador. O que eu vou fazer com esse Poder Constituinte? Oras, o próprio nome já diz. Eu vou reformar. Eu vou alterar o próprio texto da Constituição, o texto constitucional. Eu vou alterar o texto constitucional. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço para alterar o texto constitucional? Oras, eu tenho que fazer isso através das emendas constitucionais. Eu altero o texto constitucional utilizando as emendas constitucionais. E as emendas constitucionais não é todo mundo que pode propor. Existem várias limitações, ó. É o presidente da República que pode propor, o PR. Beleza? nós podemos ter um terço dos deputados federais ou senadores, né? Ou também mais da metade das assembleias, assembleias, né? A gente está falando de assembleia, parlamento estadual, mais da metade da assembleia por maioria relativa que se manifesta por maioria relativa dos seus membros. Então, para começo de conversa, para eu poder alterar, já tenho que seguir isso aqui tudo. E o procedimento, e o procedimento, ele também é um procedimento rígido. Sabe por quê? Porque eu vou ter dois turnos em cada casa. Então, o que eu estou falando? Estou falando de Câmara dos Deputados e Senado Federal. E o quórum é de 3 quintos dos votos em cada caso, o que dá aí para a gente, atualmente, 308 deputados e 49 senadores. Certo? Então, é um procedimento extremamente rigoroso. É um procedimento extremamente rigoroso. Além disso, o poder constituinte reformador que é esse poder de alterar a Constituição, ele sofre restrições. Ele sofre restrições. Olha só. O que nós temos aqui? Ele tem que respeitar... Deixa eu voltar a cor aqui. Vou botar uma cor vermelha para ficar mais legal. Ele tem que respeitar respeitar as cláusulas pétreas. Ele tem que respeitar as cláusulas pétreas. as chamadas cláusulas pétreas. Certo? Então, quando a gente fala de cláusulas pétreas, o que ele tem que respeitar? O que ele vai ter que respeitar aí? Ele vai ter que respeitar a forma federativa de Estado. Forma federativa de Estado. Ele vai ter que respeitar o voto direto, secreto, universal e periódico. Ele vai ter que respeitar, sabe o quê? A separação dos poderes e ele também vai ter que respeitar as garantias individuais. São direitos que não podem ser suprimidos, só podem ser aumentados. O seu núcleo duro deve ser mantido, ele não pode ser alterado, tá? Ele não pode deixar de existir. Ok? E aí, diferente do poder constituinte reformador, na sequência aí, de acordo com o que a gente estava estudando, a gente vai ter o quê? O poder constituinte revisor. Aí, olha só que interessante aqui. Esse poder constituinte revisor é o poder de revisar o texto da Constituição. Só que isso aqui aconteceu apenas uma única vez. por quê? Por quê? Porque ele acontece cinco anos após a promulgação da nossa Constituição Federal. Então, cinco anos após a promulgação da Constituição Federal, a gente teve a oportunidade de revisar o texto constitucional e isso iria acontecer numa sessão única. Certo? Quando a gente fala uma sessão única é porque eu vou fazer o quê? Uma sessão no Congresso Nacional, no CN, né? porque no CN eu uno a Câmara dos Deputados, certo? Então, aqui a gente tem os deputados junto com o Senado Federal, que é onde eu tenho os senadores, né? É o sistema de freios e contrapesos, check and balance, Congresso Nacional, formado por Câmara dos Deputados e Senado Federal. E aí, a gente vai ter uma sessão única, né? Uma sessão unicameral com as duas Câmaras, Senado Federal e Congresso Nacional. E, pra que isso aqui seja aprovado, terá que acontecer através da maioria absoluta dos membros. maioria absoluta. Então, isso aqui é um procedimento que já passou. Teve oportunidade, Constituição de 88, cinco anos depois, 89, 90, 91, 92, lá em 93. Pronto, acabou. O que tinha pra revisar até lá, revisou, se não, revisou só depois, através da emenda Constituição. Agora, olha só, galera, o negócio começa a melhorar quando a gente chega nesse aqui, ó, que é onde você vai ver que tem a ver com a Constituição do Estado Tocantins. Então, a gente tá falando aqui do poder constituinte decorrente. O poder constituinte decorrente, ele vem aí no poder, olha só, na capacidade, na autonomia, no poder de elaborar a sua própria constituição. constituição. E quem é que tem o poder de elaborar a sua própria constituição? São os entes federados. Os entes federados. Então, União já tem a sua, Estados tem a sua, Distrito Federal tem a sua. Município, existe uma discussão aqui, mas a título ilustrativo a gente pode considerar. aí, olha só, olha que interessante, né? Olha que interessante, isso aqui também a gente aprende lá em Direito Administrativo. O que que acontece aqui? Existe um movimento que ele é chamado de centralização. Centralização política, que também pode ser chamado de centralização geográfica, ou territorial. O que que acontece aqui? Nesse caso? Nesse caso aqui, ó, o país tá aqui, né? Esse aqui é o país. E aí, dentro do país, a gente tem aqui os estados, todo mundo bonitinho aqui. E no meio, a gente tem o ente central. Nesse caso aqui, o que que vai acontecer? Todo o poder vai vir do ente central. Ele vai decidir por todo mundo. Ele é o grande bambambam. Está centralizado. Tá bom? Como por exemplo, como por exemplo, as monarquias europeias. As monarquias europeias. Por exemplo, França, Inglaterra. Beleza? Mas, diferente da centralização política, nós temos a descentralização. que também é política, né? Também é geográfica, também é territorial. Tá bom? Não vou completar, porque já está ali do outro lado, ó. Então, a gente tem aqui a descentralização. E o desenho aqui vai ser diferente. Olha só, o país está aqui. Aqui está o país. Aí, eu tenho os entes federados. e aqui no meio eu tenho o ente central. Nesse caso aqui, o poder, ele sai do ente central e ele vai para os entes federados. E a gente chama isso aqui de quê? De descentralização. E aí, por isso que a gente fala de federalismo, né? Porque é esses aqui que são os entes federados. Então, isso aqui a gente chama de federalismo, república, ó, federalismo. Brasil, né? RFB, República Federativa Brasileira. Por quê? Por conta do federalismo. Que sai da mão da União e a gente passa a autonomia para os outros estados, para os outros municípios, enfim, os entes federados. Entendeu? Então, quando a gente fala dos entes federados, os entes federados têm o que nós chamamos de autonomia. Eu gosto de lembrar através de um mnemônico, né? Na verdade, um acrônimo chamado Lago. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? O ente federado, ele tem a sua capacidade de autolegislação, que é a sua capacidade de criar leis, auto-administração, que é a sua capacidade de gerenciar recursos financeiros, gerenciar grana, servidores, né? Enfim, auto-governo, que é a sua capacidade de escolher os seus próprios governantes, e a sua auto-organização, que é onde eu quero chegar, que é a sua capacidade de fazer o quê? De criar sua própria constituição. E foi esse poder de criar sua própria constituição que deu ao Estado do Tocantins a criação da sua constituição. Em 5 de outubro de 1989. Ok? Então, por isso que o Estado do Tocantins tem a sua própria constituição. Certo? Então, seto, vou colocar aqui, seto, constituição do Estado do Tocantins. Porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, a norma, a Constituição do Estado do Tocantins tem que respeitar as normas de observância obrigatória. Isso aqui é um ensinamento lá do professor Marcelo Novellino, do livro dele. normas de observância obrigatória. Quais que serão? Quais serão essas normas de observância obrigatória? Olha lá, pessoal, normas de observância obrigatória número 1. Competência dos poderes. Tem que ficar bem estabelecido, tem que ficar tudo bem definido, porque a gente tem que garantir a independência dos poderes e ao mesmo tempo a sua harmonia. Isso aqui é lá do direito condicional. A gente já está acostumado com isso. Além disso, tem que fazer o quê? Tem que trazer as normas de organização, funcionamento e composição dos TCs. Tribunais de contas. Vai ter tomada de contas, vai ter fiscalização de recursos. Além disso, outra norma de observância obrigatória que é muito importante aqui, que você tem que entender, os princípios básicos do processo legislativo. Porque se a gente está falando do concurso público de assembleia, concurso público de nível assembleia, a gente está falando de processo legislativo. Cara, é o carro-chefe. O poder típico do legislativo é criar leis. Ele cria leis através do processo legislativo. Beleza? E também, por último aqui, os requisitos básicos para criação de CPIs. Comissões parlamentares de inquérito. Então, veja bem, galera, olha só. O poder constituinte originário inaugura a primeira constituição é a lei maior, ele é autônomo, soberano, ilimitado, inicial, incondicionado. O derivado é condicionado e limitado. A gente vai ter ele de três tipos, o reformador, o revisor e o decorrente. O reformador é a capacidade de alterar o texto da constituição. Só que a gente vai fazer isso através das emendas constitucionais, que podem ser propostas pelo presidente da república, um terço dos deputados federais e dos senadores e mais de um terço das assembleias legislativas manifestadas pela sua maioria relativa. O procedimento são dois turnos em cada uma das casas, Câmara do Deputado do Senado Federal, que dá três quintos dos votos, 308 na Câmara, 49 no Senado. E tem que respeitar as cláusulas pétreas. A emenda constitucional não pode alterar as cláusulas pétreas, que são o que? Forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e as garantias individuais. Já o poder constituinte revisou, é a capacidade de revisar o próprio texto da Constituição. Ele acontece apenas uma única vez. Deixa eu até consertar aqui que eu esqueci de colocar apenas uma única vez. Cinco anos após a promulgação da Constituição, numa sessão única, uma sessão unicameral, que vai acontecer no Congresso Nacional, onde a gente vai ter a junção da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso aqui tem que ser aprovado por maioria absoluta. O poder constituinte derivado, decorrente, ele é o poder de elaborar a sua própria Constituição, atribuída a quem? Aos entes federados. Por isso que a gente tem o tal do federalismo, União, Estado, Def, Município, cada um tem a sua. A centralização política, também chamada de geográfica ou territorial, é aquela que o poder é concentrado na mão de um único ente central, que é o caso das monarquias europeias, como por exemplo França e Inglaterra. Já a descentralização política, também chamada de geográfica ou territorial, nós temos o contrário. O poder sai da mão do ente central e ele é repassado para os entes federados. Os entes federados aqui têm as suas autonomias. A autolegislação, que é a capacidade de criar leis. A autodministração, que é a capacidade de gerenciar os seus próprios recursos. O autogoverno, que é a capacidade de escolher os seus próprios governantes. A autoorganização, que é a capacidade de criar a sua própria Constituição, como aconteceu com a Constituição do Estado de Tocantins, que foi criada no dia 5 de outubro de 1989. E, além disso, mesmo a Constituição do Estado de Tocantins sendo criada, tem que observar normas previstas lá no texto constitucional federal, que são as normas de observância obrigatória, que é a competência dos poderes para buscar manter a sua independência e harmonia, a organização e o funcionamento dos tribunais de conta, para que a gente tenha fiscalização adequada, os princípios básicos do processo legislativo e os requisitos básicos para a criação das comissões parlamentares de inquérito. E talvez você esteja cansado de estudar em cursos desorganizados, de estudar em cursos bagunçados. Poxa, você chega ali no dia da aula e aí descobre que não vai ter aula em cima da hora. Aí você vai lá e aquelas aulas ficam acumulando, não tem? Quando sai o edital tem que assistir aquelas aulas todas corridas, bate o edital mal batido e aí você não dá conta de ver tudo, é aquela correria, aquele estresse, certo? E para você não precisar passar por tudo isso, eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que eu, o professor Anderson e o professor Dudu estamos abrindo um preparatório online para o concurso público da Assembleia Legislativa do Estado Tocantins, onde você vai poder estudar em qualquer lugar que você estiver, de forma organizada, vai ter aí as aulas atualizadas das matérias que você precisa e não vai precisar e não vai precisar se preocupar com essa bagunça, com essa desorganização de de repente não ter uma aula que você precisa e aí chama o professor em cima da hora, aí chega lá no cursinho e descobre que não vai ter aula e aí era para ter aula de matemática no dia e aí no outro dia acaba que tem aula de português, tudo bagunçado, enfim, você não vai precisar mais passar por isso porque a gente vai focar em trazer um curso de qualidade para o Estado Tocantins e além disso, a gente não é um curso distante do Estado, somos pessoas que estamos próximas ao Estado nos dedicando especificamente a cuidar desse concurso público da área do Estado Tocantins, então a gente não está falando de um concurso grande, de uma pessoa que de repente vai te dar aula e ela sequer pisou no Estado Tocantins, não conhece o Estado Tocantins, não conhece a realidade local, beleza? Então a gente vai ter todo esse cuidado para trazer a melhor experiência para você, quem foi meu aluno sabe como é que eu organizo, como é que eu trago as aulas de forma bem organizada. Então olha só, esse aqui é o professor Anderson do lado esquerdo, no meio o professor Dudu, do lado direito sou eu e a gente vai ministrar para você aí essas aulas do concurso público da Assembleia. Você vai ter pelo preço de R$ 800, essas aulas aqui todas pré-edital, isso aqui é tudo pré-edital, português, informática, raciocínio lógico, história e geografia do Tocantins, direito constitucional e direito administrativo, constituição do estado do Tocantins, regimento interno da Assembleia e estatuto dos servidores do Tocantins. Para você fazer sua inscrição é muito, muito fácil. É só você clicar no link que está aqui embaixo, você vai ser direcionado para uma página e lá nessa página você pode tranquilamente fazer sua inscrição para você já ter acesso imediato às aulas que estão disponíveis na plataforma. Essa aqui é a página, então você clica no botão que está embaixo, você vem aqui para essa página, esse aqui é o nosso curso preparatório, muito tranquilo, você clica aqui em comprar agora, beleza? Aí você entra nessa página de compra que aí você pode escolher o seu método de pagamento, se é no cartão de crédito, se é no Pix, digita suas informações e você pode tranquilamente no conforto da sua casa fazer a compra desse curso e vir estudar para a gente de forma completa para o concurso público da Assembleia, que depois que sair o edital vai ser atualizado essas matérias, então você não vai sair perdendo. Então eu te desejo a melhor preparação e eu te vejo como meu aluno lá nas aulas de Regimento Interno, Estatuto dos Servidores, Direito Administrativo, Direito Constitucional do Estado, eu te vejo como meu aluno lá na plataforma do aluno no outro lado da tela. Um abraço e até os nossos próximos vídeos.